Muito bem, a famosa Catedral de Notre-Dame em Paris foi atingida por um incêndio de grandes proporções nessa segunda-feira. Ainda não se sabe o que teria causado as chamas. O fogo teria se originado nos andames atualmente instalados na parte superior do prédio para trabalhos de restauração. Até o momento, as autoridades francesas tratam o caso como um acidente. A gente vem na Jovem Pan fazendo a cobertura pelo YouTube com a transmissão ao vivo desse fogo. Um episódio lamentável que nos remete também ao incêndio recente no museu lá no Rio de Janeiro. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui um especialista em história da arte, João Braga. Boa noite, bem-vindo e muito obrigado pela sua participação e uns pingos nos is. Muito obrigado, boa noite. Então, para começar esse momento cultural desse programa, infelizmente por um motivo que não é nobre, que a gente lamenta um incêndio lá na Catedral, muitas pessoas chamam de Catedral e nem sabem por quê. O senhor poderia explicar qual é a diferença da Catedral para outras igrejas? Pois é, né? Catedral, na realidade, vem de cátedra em latim, que significa cadeira. Ou seja, é onde tem a cadeira de um bispo ou de um arcebispo. Para cada diocese, um bispo ou arcebispo. Dentro dessa hierarquia arquitetônica, nós vamos ter um passo, uma capela, uma igreja, uma catedral e uma basílica. Portanto, a Catedral, ela é importante no sentido de ter um líder espiritual que vai conduzir todo o rebanho e, consequentemente, ter direto acesso com o papado em Roma. E qual é a importância da Catedral de Notre-Dame para os franceses? Por que que ela é um dos pontos mais visitados da França, se não o mais visitado? Do mundo, né? Ela é, sabemos que a França é o país mais visitado, Paris é a cidade mais visitada e fotografada no mundo, né? E Notre-Dame é o monumento mais visitado de toda a França. São milhares e milhares de turistas anuais, né? Enfim, além de ser um marco da arquitetura, tem todo um lado voltado para a questão da espiritualidade, que é extremamente importante para a própria cultura mundial, a própria cultura francesa, associada à questão do cristianismo. Então, construir uma catedral dessa requer uma série de mistérios e que muitos ainda não foram desvendados hoje. A maneira de construir o dia de sacralização de uma catedral, que toda catedral, as catedrais góticas francesas, são todas dedicadas à Nossa Senhora, que é Notre-Dame em francês. Então, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Amiens, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Rouen, todas as catedrais dentro do estilo gótico. Então, quando se fala só Notre-Dame, refere-se à da capital, a de Paris, né? Mas o correto deveria dizer Notre-Dame de Paris, né? Ou de Paris, no caso, sendo em língua francesa, tá? Então, ali tem toda a história da França, tá? A pedra inicial da catedral é de 1163. Portanto, esse ano, né? A catedral completa, tá? É 856 anos. Então, conta a história da França. Ela sofreu, teve alguma restauração? Sim, sim. Ela, ao contar essa história, já passou por inúmeras guerras, já passou por inúmeras revoluções, inclusive durante a Revolução Francesa, tá? Que foi em 1789, né? Ela foi bem destruída, bem destruída mesmo, tá? Inclusive, ela foi dessacralizada. Ela virou um depósito de bebidas, logo após a Revolução Francesa. No período, assim como a história chama, de período do terror, né? Depois, ela foi ressacralizada, ao tempo de Napoleão Bonaparte, porque Napoleão, quando reintroduz o sistema monárquico, ele quis ser coroado na Notre-Dame, né? E na tradição de um país católico que seja monárquico, quem coroa um governante é um religioso, simbolizando que todo poder vem de Deus. Lógico que Napoleão não queria um cardeal ou um arcebispo. Ele quis, né? Sua Santidade, o Papa, que a essa época era o Urbano VII, que foi de Roma até Paris para coroá-lo. E é um fato muito curioso, que quando Napoleão e Josefine foram se confessar para a cerimônia de coroação, disseram que não eram casados. E o Papa disse que não faria o casamento, porque a Igreja não aconselha que se durma junto antes do casamento, né? E, portanto, eles se casaram um pouco antes da própria coroação. E na hora H, quando o Urbano VII foi coroá-lo, ele tira a coroa da mão do Papa, e ele mesmo se coroa na própria Notre-Dame, né? Enfim, então ele ainda armou uma confusão com o Papa, o Papa ficou detido em Paris há algum tempo, enfim, toda essa questão muito de ordem política. E, curiosamente, foi na Notre-Dame, devido a esse fato, que os vestidos de noiva começaram a ser brancos. Porque Napoleão e Josefine mandaram fazer roupas brancas para passar a ideia de pureza, limpeza, honestidade, né? Até mesmo espiritualidade. Então, aquele vestido, que era um vestido de coroação, com o manto púrpura, lembrando os imperadores romanos, né? O púrpura, esse tom, um tom de vinho sutilmente arrocheado, né? Ele é simbologia de poder, desde Roma Antiga, né? E, com isso, esse vestido de coroação de Josefine, involuntariamente, foi um vestido de noiva. Então, os vestidos de noiva passaram a ser brancos com Josefine na Catedral de Notre-Dame, né? Fora casamento de outros monarcas anteriores a ele, que lá também aconteceram. Só registrar aqui a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, ele disse Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver esta parte de nós se queimar. E, no Twitter, ele escreveu Notre-Dame de Paris em chamas, emoção de uma nação inteira, pensado para todos os católicos e para todos os franceses. Essa foi a declaração. Aliás, você falou de... Concordo com o Macron. Concorda? Concordo plenamente, né? E o senhor, professor, falou de coroa, tem também a coroa de espinhos de Cristo na Catedral, é isso? Sim, tá? Nesse mesmo século XII, quando foi construída a Santa Chapelle, que seria a Capela Santa, pelo rei Luiz IX, ou seja, tá? Hoje, ele é o São Luiz da Corte Celeste, né? Ele construiu essa capela porque em capela não celebrava. A capela era somente para uma oração, uma hora santa, enfim, tá? A reza do terço ou do rosário. Ele comprou, tá? De um basileu, que é um imperador oriental, tá? A possível coroa de espinhos de Cristo, tá? Então, não se tem a certeza, tá? E dois cravos que prenderam Cristo no lenho, tá? Com isso, tá? Esta coroa hoje está no acervo dos tesouros da Notre Dame, né? Atrás, né? E você não tem acesso público, tá? Você precisa entrar nos tesouros, né? E ela não era exposta com regularidade. Atrás, exatamente do altar, havia uma réplica dessa coroa, que era uma visitação diária, né? Enfim, tá? Então, eu não sei o que aconteceu também com a possível coroa de espinhos de Cristo, que pertence ao acervo da Notre Dame, né? Entre inúmeros outros paramentos, entre inúmeros objetos de arte sacra, né? Fora as obras de arte, que era inteira, inteira com obras de arte, né? Era exatamente, são chamados primeiros de maio. Então, as ordens, ou seja, os sindicatos dos trabalhadores faziam promessas pelo trabalho e no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, um dia mundial do trabalho, eles doavam obras de arte que eles pagavam aos artistas para, em agradecimento, como se fosse um ex-voto. Então, a Notre Dame, nas suas capelas laterais, é cheia, tá? Dessas obras de arte, que eu acredito que tenham sido danificadas também, boa parte delas, né? Enfim. José Maria Trindade, uma aula aqui de história da arte francesa. Você tem alguma curiosidade para tirar aqui com o professor João Braga? Diga lá, José Maria. É triste, mas a informação é de que não resta nada, né, da Notre Dame. Paris é cheia de catedrais, cheia de igrejas e era comum que um rei desse de presente, né, para a rainha uma catedral. Existem alguns casos em Paris. Mas a gente vê, professor, que não se trata exatamente de um descuido. Eles cuidam muito bem. Eu estive por três vezes na Notre Dame e vi que o cuidado é muito grande. Não só o cuidado contra incêndio, contra terrorismo, há uma segurança até exagerada e tal. O que pode ter acontecido? O senhor acha que foi algum descuido com relação à Prefeitura de Paris ou mesmo do governo? Eu creio que não, tá? Eu creio que seria muito leviano da minha parte dizer que tenha sido isso ou aquilo, tá? Mas, como todos falam e eu corroboro com essa opinião, eu acredito que seja por alguma razão relacionada à própria possibilidade de manutenção e restauro que ela já estava sendo passada. Que não é a primeira vez, né? Você, José Maria, disse que já esteve lá três vezes. Eu já estive 37 vezes visitando a Notre Dame, né? Enfim, tá? Então, eu, inclusive, dou aulas de História da Arte em loco, né? E relacionada à História da Arquitetura na própria Catedral para os alunos que eu costumo levá-los até lá. Eu queria que o senhor falasse também sobre as torres. Eu queria que o senhor falasse sobre as torres delas que são inconclusas, né? Na realidade, elas não são inconclusas, não, tá? Porque existe uma coisa que não é muito revelado, principalmente nos livros nem de História da Arquitetura nem de História da Arte, que é o lado da espiritualidade. A torre é a torre, elas são concluídas, né? Elas não têm a flecha, que é aquela ponteira, tá? Flecha é flecha, torre é torre, né? E há um fato muito curioso, tá? Porque, em primeiro lugar, né? Na questão da espiritualidade. Para se construir uma catedral, toda a catedral gótica, as catedrais góticas. Lembrando que o estilo gótico surgiu na França. Originariamente, ele era chamado de estilo francês. No momento seguinte, que resolveram chamá-lo de gótico, porque não era uma característica arquitetônica dos povos do Mediterrâneo, ou seja, do famoso ou da estética, tanto produzida em Grécia quanto em Roma, tá? Colunas, escadarias. Então, falaram que era uma coisa de godos, de visigodos, de gente bárbara. Então, perjorativamente, chamaram-na de... Chamaram esse estilo de gótico, tá? Então, ao construir uma catedral, tá? No dia da sacralização, você finca uma vara no chão. E a Notre-Dame de Paris, que todas as catedrais góticas francesas são dedicadas à Virgem, Notre-Dame, por isso assim o nome. Você tem, na de Paris, é no dia 15 de agosto. É dia de Nossa Senhora da Assunção, também conhecida como Nossa Senhora da Glória. Então, é um dia muito sagrado, tá? Então, coisas especiais relacionadas a forças cósmicas, ou seja, que vem do cosmos, energia cósmica, junto com as energias que vêm do centro da Terra, a energia telúrica. Então, toda a catedral é construída exatamente numa egrégora. Egrégora é o nome que se dá ao encontro de forças cósmicas com forças telúricas. Então, tem essa espiritualidade imensa. E toda a fachada de uma catedral gótica, para ela ser espiritualmente gótica, ela precisa estar voltada para o pôr do sol. Tem que estar voltada para o oeste. Você olhando para a catedral de Notre-Dame de Paris, você sabe direitinho onde é norte, sul, leste, oeste. A fachada é exatamente para o pôr do sol, o oeste. Então, você tem com a rosácea frontal, né? Você tem a fachada sul, a fachada norte, e atrás é exatamente voltada para o leste. Por que isso, tá? Porque, na realidade, você, ao entrar numa catedral, você dá as costas para o pôr do sol, que simboliza a morte, e caminha para o leste, que é o nascer do sol em busca da vida, né? Onde você vai chegar no altar, que é o ponto máximo de energia de toda e qualquer igreja ou catedral, né? E tem a iluminação das duas rosáceas laterais, a norte-sul, e a rosácea exatamente do leste. Então, é o ponto maior de concentração. Lamentavelmente, tá? Esses vitrais, que devem ter sido destruídos, né? Não se sabe fazer um vidro como esse, tá? Porque eram vidros alquímicos, alquimistas, que eram os químicos da época, com muito mistério. E essas coisas não eram reveladas publicamente, né? É que faziam esses vidros, tá? Para aquela coloração toda. É a famosa estética da luz, tá? Como disse Santo Agostinho, né? O Cláritas. Porque ali no vitral você tem a iluminação dos iletrados, ou seja, como as pessoas não sabiam ler, você vê as passagens bíblicas pelos vitrais, né? E que esses vitrais vão refletir a luz. A luz é a cor, né? Ou seja, a luz é a cor... A luz vem do Oriente, tá? Que em latim é lux, né? E a luz espiritual, que também vem do Oriente, é o lúmen. Então, ao juntar a luz física com a luz espiritual, lux mais lúmen, dá exatamente o esplendor. Que é o esplendor. A beleza do espaço interno, onde a luz é materializada, no sentido dos próprios vitrais, com as cores, com as imagens, né? E da própria pedra, tá? Então, esses vidros, perder esses vidros, é uma coisa... Isso tudo foi destruído. Com o fogo, né? Foi destruído pelo fogo. Enfim, imagine que durante a Segunda Guerra Mundial, os franceses, que têm esse conceito imenso de preservação da memória, não só deles, mas da memória mundial, eles foram todos tirados dos seus respectivos lugares, né? E dessa maneira, foram todos enterrados para que as possíveis bombas que caíssem ali, não houvesse um, enfim, uma trepidação e quebrassem os vidros, porque não se sabe fazer um vidro como esse, tá? Enfim, então isso daí, me falta uma palavra de lamento, de tristeza, para adjetivar isso que aconteceu. Porque é a história da própria França, é a história do cristianismo, é parte da história do cristianismo e parte da história do mundo, né? O francês sempre foi muito religioso, tá? Então, ali, conta a alma espiritual da própria França. Para nós termos uma ideia, já existem mais de duas mil aparições de Nossa Senhora. O Vaticano só reconhece cinco até hoje. A primeira, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, as três outras na França, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Salete e Nossa Senhora das Graças. Ora, a importância do preparo do plano espiritual para o plano terreno. E a quinta, reconhecida pelo Vaticano, é Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, tá? Agora, cogita-se do reconhecimento de Nossa Senhora de Medjugorje também, tá? Mas, enfim, então, a importância da história da França para a história da espiritualidade cristã, tá? Enfim, então, tudo isso, tá? Faz parte do contexto, tá? Da alma espiritual de um povo, né? E com isso, né? E isso não há como restaurar. Pois é, né? Pode-se restaurar, mas você não tem o original, né? Você não tem o original. Até você vai ter alguma coisa próxima, semelhante, mas não exatamente igual, né? Agora, a pedra, ela não é inflamável. A estrutura em si, vemos aí nas imagens, né? Ainda está de pé, né? Acredita-se que esse incêndio tenha vindo especialmente por causa da estrutura de madeira para segurar o teto. Aí precisaria ser de madeira. E a madeira é altamente inflamável, né? E essa madeira, nós temos aí, o quê? Mais de 800 anos. São oito séculos e meio, né? Que você tem aquela madeira, né? E uma outra coisa muito curiosa, que a Notre-Dame de Paris, durante o período da própria Revolução Francesa, como eu disse, que ela foi dessacralizada, e os revoltosos na cidade, né? O povo, contra toda a questão local, daquele determinado momento, né? Eles, inclusive, deceparam os monarcas, no caso, Maria Antunieta e Luís XVI, também foram decapitados. E eles, inclusive, deceparam, tá? Inúmeras esculturas de reis. Não importa o rei que fosse, mas era a monarquia, a cabeça era cortada, né? Derrubaram a estátua equestre de Luís XV, que havia na Praça da Concórdia, onde foi instalada a guilhotina, né? E aquelas cabeças que estão na fachada, as 28 cabeças, que são os 28 reis de Judá, ascendentes de Cristo, ascendentes diretos de Cristo, não são originais. Aquelas cabeças também foram decepadas, né? E elas sumiram, tá? Não sabia onde foram parar. Violeiro Edic, que fez a reforma da catedral, tanto que gerou a estética do neogótico no século XIX. Não é à toa, tá? Que nós vamos ter Vitor Hugo escrevendo o Corcunda de Notre-Dame. Estava no ar, né? Esse espírito do gótico novamente, né? Conclusão. Quando, no final do XIX, que foram construir a estação do metrô Operat em Paris, encontraram essas cabeças enterradas. Hoje, elas estão no Museu de Cligny, em frente à Sorbonne, ali no Cartier Latam, né? E, muito curioso, a fachada da Notre-Dame era toda colorida. Não só a fachada, como a lateral, né? Isso se perdeu com o tempo. As intempéries, chuva, vento, os pigmentos não tinham os fixadores, como nós bem conhecemos, né? E, em função disso, quando vemos essas cabeças dessas esculturas, ainda há cor por detrás da orelha, no cantinho dos lábios, no cantinho dos olhos. É uma prova, né? De que ela realmente era uma fachada colorida. Então, as próprias cabeças dos reis de Judá, que estão ali, também não são originais. A flecha, que caiu, que estava bem no centro do telhado, também já tinha sido reconstruída por Violê Ledique, né? Quando, dos revoltosos que destruíam tudo que viam pela frente. Professor João Braga, especialista em História da Arte, dando uma aula aqui pra gente. Só fazer um registro, professor. O Museu Nacional, lá do meu Rio de Janeiro, que foi destruído... Do nosso. O nosso Rio de Janeiro foi destruído por incêndio em setembro. Emitiu uma nota, por meio da sua conta oficial do Twitter, que diz assim... O Museu Nacional lamenta o incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 15 de abril, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Nossa instituição, que viveu um episódio semelhante em sua história recente, se solidariza com os franceses nesse momento. E usa a hashtag Notre-Dame. O senhor consegue, para além da destruição pelas chamas, traçar algum paralelo entre esses dois episódios? O Museu Nacional do Rio de Janeiro e a Catedral de Notre-Dame? Dois episódios lamentáveis. Lamentáveis, né? Eu acho que essa solidariedade que o próprio museu, assim, o fez agora, tá? É muito bonita, tá? E existe, tá? Toda aquela relação do Rio de Janeiro com Paris, que são consideradas cidades irmãs, né? Uma pela beleza cultural e a outra pela beleza natural, né? Enfim, é muito bonita essa atitude do museu. Desde que tenha sido redigida pelos que não dirigiam o museu na época, né? Pois é, tem isso. Agora, a questão do Museu Nacional no Rio de Janeiro, tá? Tem todo um lado de uma falta, como a imprensa nos disse, né? Exatamente desta possibilidade de preservação e conservação. Exatamente. Que muito já havia sido solicitado aos responsáveis, às autoridades, e nada tinha sido feito. Diferentemente da Notre-Dame, que já estava sendo feita, tá? Uma preservação, uma conservação, para que não acontecesse o que lamentavelmente aconteceu, tá? Então, existe, sim, essa diferença, tá? Sob esse ponto de vista. Não sou eu que vou legitimar, tá? Mas eu falo o que a própria imprensa nos comunica com relação a essas duas realidades. E a gente verá os desdobramentos desse incêndio da Catedral de Notre-Dame nos próximos dias, as investigações sobre as causas, e vai acompanhar tudo isso em detalhes aqui, em Espingos nos Is, em toda a cobertura da Jovem Pan. Professor João Braga, muito obrigado pela sua participação, por essa aula aqui, para nós, para todos os ouvintes e espectadores. Teria muito mais para contar, mas o tempo é curto. Acompanhe o trabalho do professor João Braga. Muito obrigado. Muito obrigado.